Oi pessoal, o vídeo de hoje é bastante interessante para aquelas pessoas que querem iniciar um pequeno cultivo de tomate cereja em suas casas e não querem depender tanto de insumos externos, principalmente no que se refere a sementes desta espécie. Então eu vou pegar aqui um frutinho de tomate cereja e vou mostrar para vocês como nós procedemos para realizar o preparo dessa semente até que ela possa ser semeada em um recipiente com substrato para a produção de mudas. Vamos lá? Para o desenvolvimento dessa atividade, nós precisaremos de frutinhos de tomate cereja, precisaremos também de bicarbonato de sódio, esse bicarbonato de sódio nós conseguimos encontrar em qualquer supermercado, precisaremos também de um copo com água, 100 ml, vamos precisar também de uma faca para cortar os tomatinhos cereja para extração das sementes, vamos precisar de uma colher de chá para pegar um pouquinho do bicarbonato e misturar na água, vamos precisar de uma bandejinha para proceder o corte do tomate, para não sujar o local, manter o local limpo, vamos precisar também de papel toalha, esse papel toalha nós vamos utilizar após a lavagem das sementes para secar as sementes, colocar as sementes para secar e vamos utilizar também uma peneirinha para proceder a lavagem da semente. Pessoal, antes de mostrar para vocês o preparo, eu gostaria de dar a vocês uma breve explicação do porquê da necessidade de se utilizar o bicarbonato de sódio nesse processo de preparo da semente do tomate de uma forma geral, tanto do tomate cereja quanto do tomate convencional. Para facilitar a explicação, eu cortei um frutinho de tomate cereja pela metade e extraí um pouco de semente de dentro dele. Em algum momento vocês já devem ter reparado já que os frutos de tomate de uma forma geral, seja ele cereja ou tomate convencional, tomate italiano, não importa, ele é envolto por um material que parece um gel, parece uma babinha. Esse gelzinho aqui, ele é rico em açúcares e é um meio excelente para o desenvolvimento de bactérias e fungos. Por isso, nós necessitamos do bicarbonato de sódio. Por quê? Porque nós pegamos um pouco de bicarbonato de sódio, colocamos em água e aí essa solução do bicarbonato de sódio com a água vai ajudar na desidratação, na retirada desse gelzinho em volta da semente do tomate. Então, retirando esse gel, essa semente vai ter uma viabilidade melhor. A gente consegue uma melhor qualidade dessa semente para fazer o nosso cultivo. Se nós simplesmente pegarmos essa semente aqui, com esse gel, tentarmos lavar em água corrente, nós não vamos conseguir tirar esse gel. Na hora que nós colocarmos, por exemplo, ela para secar no papel filtro, vai poder haver uma colonização de fungos e bactérias, o que vai estragar a viabilidade da nossa semente. Nós podemos aí ter dificuldade de produzir plantas a partir dessas sementes. Tá joia? Pessoal, vamos lá então? A primeira coisa que eu vou fazer é preparar a solução de bicarbonato. Então vamos lá. Então eu pego a colher de chá, né? Eu vou pegar uma pontinha dessa colher de chá, vejam só. Ó, uma pequena quantidade. Vou misturar ela na água, vou colocar aqui na água, misturo, faço a solução. Depois que eu fiz a solução, deixo a solução ali, quietinha. Eu vou pegar agora, vou proceder o corte dos tomates. Eu vou tentar extrair, produzir semente desses três tomatinhos cereja, certo? Então eu posso, agora eu pego a minha solução aqui, ó, e espremo. Espremo esses tomatinhos. Todos eles estão saudáveis, tem uma boa quantidade de semente. E aí, ó, depois que eu peguei e retirei, eu mexo um pouquinho essa solução com o tomatinho. Tá pronto. Pessoal, sementes extraídas, imersas na solução com bicarbonato de sódio, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar esse copo em um local seco e arejado por 48 a 72 horas. Sempre que eu estiver passando perto desse copo, eu vou lá e vou agitar um pouquinho para facilitar, acelerar esse processo de remoção do gel em volta das sementes. Tá bom? Então daqui dois dias nós nos encontramos novamente para proceder à lavagem dessa semente. Hoje fazem dois dias que nós iniciamos o processo, né, de preparo das sementes, de extração das sementes do tomate cereja. Vocês podem ver aqui. Como fazem dois dias, pode ser que algumas sementes ainda apresentem um resquíciozinho do gel em volta delas, tá? Mas durante o processo de lavagem, né, e a pré-secagem que eu vou fazer, esse gel, ele sai tudo. Tá bom? Então vamos lá. Ó, as sementinhas. Conforme eu vou lavando, vamos vendo que o gel, ele vai saindo, né? Aquelas que ainda tem um pouquinho de gel, ele vai sendo extraído. Bom, sementinhas lavadas, certo? Praticamente não tem absolutamente nada de gel mais, certo? Agora eu vou colocar elas no papel toalha. E vou secar. Não tem problema elas ficarem espalhadas no papel não, tá? É até bom. Então, quanto mais separadinhas elas estiverem, melhor é nesse processo de secagem, tá bom? Aí, sementinhas praticamente prontas para o cultivo. Vou perder semente nenhuma, deixo aqui no meio. Bom, daqui uns dois ou três dias, mais ou menos, né, dependendo do local em que se deixar para secar essas sementes, né, o ideal é que se deixe elas secar à sombra em local fresco e arejado, nós vamos pegar e tirar essas sementinhas aqui do papel, né? Elas vão ficar grudadinhas no papel. Então, vai ser muito fácil pegar e destacar elas, facilmente a gente consegue fazer isso. E aí, nós vamos conseguir ter um materialzinho dessa forma aqui, ó. Ó. Aqui são sementes de tomate, de tomate de mesa normal, né, tomate comprido. Prontas para serem semeadas. E estão aqui, ó. Mudinhas feitas a partir desse processo. A partir da extração da semente nesse formato que nós fizemos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dê um like para estimular a gente a continuar produzindo mais vídeos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá bom? Valeu! Nos vemos na próxima! Tchau, 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 tchau.